Nós queremos Senhor nos colocar na sua presença, é em teu nome que nós estamos reunidos, é no teu nome que nós oramos nessa hora, na sua presença, na certeza Senhor, da sua graça que já nos alcança, na certeza de que o Senhor morreu por nós, o Senhor é o cordeiro imolado, na certeza de que as suas chagas nos curam, curam as nossas feridas, curam as nossas mazelas, perdoam os nossos pecados. Nós queremos na sua presença nessa hora Senhor, agradecer, louvar, bem dizer pela salvação que nos atinge, que nos alcança. Nós queremos glorificar essa salvação que o Senhor conquistou por nós, essa salvação que é fruto desse amor incondicional que o Senhor tem por cada um de nós. A ti Senhor, o louvor, a honra, a glória, a adoração. A ti Senhor Deus, o reconhecimento. A ti Senhor Deus, toda a exaltação. Que todos os anjos, que todos os santos, que a Virgem Maria, unida a todos nós, possa elevar ao Senhor esse louvor, possa elevar ao Senhor essa adoração, essa gratidão. Nós queremos, Senhor Deus, nesse momento, experimentar da sua presença, experimentar a potência da sua palavra, a força da sua vontade salvífica para a nossa vida. O Senhor tem para nós grandes coisas, coisas maravilhosas a realizar na nossa vida e nós nos abrimos a essa atitude de louvor, a essa atitude de agradecimento, a essa atitude de reconhecimento, de uma tomada de posse, Senhor. Uma tomada de posse de tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós, mas que neste tempo favorável de oração, nesse tempo favorável de experiência contigo, nós queremos nos abrir para experimentar, já antecipadamente nós te louvamos pelos frutos, nós te louvamos pelas curas, nós te louvamos pelos milagres, nós te louvamos pelas bênçãos, porque nós sabemos, Senhor, que ao nos colocar diante do Senhor em oração, nos colocar diante do Senhor, que é essa palavra encarnada de poder, de glória, de ação, de unção, nós nos colocamos assim, nessa certeza, nessa certeza de que o Senhor trabalha, nessa certeza de que o Senhor atua, nessa certeza de que o Senhor faz na nossa vida uma obra nova. E nós queremos, Senhor Deus, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor quer realizar, tudo aquilo que o Senhor quer operar em nós. Por isso, Senhor, louvor, honra, glória, adoração ao Senhor, que é o Cordeiro, ao Senhor, o Filho de Deus, ao Senhor, que pelas suas chagas nos cura, ao Senhor, que pelo seu poder salvador nos atinge. Atinge o nosso coração, atinge a nossa vida, atinge os nossos pensamentos, atinge os nossos sentimentos, atinge a nossa vontade, atinge as nossas lembranças, a nossa memória visual, auditiva, gustativa. O Senhor atinge cada área do nosso ser, a nossa dimensão espiritual, a nossa realidade de vida, essa história, que é a história de salvação e que agora nós colocamos diante do nosso Salvador, que é o Senhor. com louvor, com intensidade, com amor, com entrega, com abandono, nós nos abandonamos ao Cordeiro de Deus, nós nos abandonamos nos braços daquele que cuida de nós, nós nos colocamos, Senhor, diante da sua presença, nessa certeza de que o Senhor nos toma nos seus braços, de que o Senhor tem para nós esse cuidado, esse cuidado de um Deus amoroso, esse cuidado de um Deus fiel, esse cuidado de um Deus que trabalha, que não nos deixa, Senhor, feridos, mas que quer curar, curar todas as nossas feridas, principalmente o nosso coração. Seja exaltado, Senhor, seja glorificado, Senhor, seja bendito, Senhor, seja engrandecido, Senhor, seja reconhecido por nós, com a nossa voz, com a intensidade do nosso coração, com a nossa alegria, com o nosso entusiasmo, com a nossa fé, com a nossa esperança, nós esperamos, Senhor, nós confiamos, Senhor, nós, nesse momento, te adoramos, te glorificamos, porque o Senhor é o Cordeiro, aquele que levou sobre si as nossas dores, aquele que levou sobre si os nossos castigos, aquele que perdoa os nossos pecados. Deus, seja engrandecido, Senhor, seja louvado, Senhor, seja glorificado, nessa hora, a Ti toda honra, louvor e glória, Cordeiro Imolado. Cordeiro Imolado, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, não podemos olhar a sua salvação a nós, quando foi imolado, sem poder sentir este amor de doação, foi por nós, foi por mim, foi por você, que o Senhor se entregou, que foi insultado, que foi humilhado, que foi abandonado pelos seus, no momento em que ele mais precisava, que foi cuspido, que foi ultrajado. Não há como nos lembrar deste amor sem sentir esse amor neste momento, Senhor. Não há como querer vivenciar esta experiência de salvação sem sentir que o Senhor fez tudo isso por amor, Cordeiro Imolado, por amor. Nós podemos sentir esse amor, Senhor, que recai sobre nós neste momento, um amor incondicional, um amor que não desiste de nós, um amor que acredita em nós. Cordeiro Imolado, Cordeiro Imolado, ultrajado, decepcionado e humilhado, que quis livremente viver tudo isso por amor. Obrigado, Senhor. Não somos dignos de receber este amor, não somos dignos de receber esta atitude imolada, uma vez por todas, por nós. Mas nós te agradecemos, porque já podemos sentir, Senhor, desde já, este amor que nos perpetua, este amor que nos envolve, este amor que nos invade. Nós queremos, Senhor, nós desejamos vivenciar isso. Dá-nos a graça, Senhor, de vivenciar este amor pelos outros, de viver o que o Senhor viveu pelos nossos irmãos, por aqueles que nós amamos, das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos amigos, de também, Senhor, dar a vida, de também nos entregar, de não só olhar para o Senhor imolado e sofrido, mas também de nos oferecer. Sim, mais do que querer vivenciar e experienciar este amor, nós também queremos vivê-lo aos outros, um amor de doação, um amor de entrega. Sim, Senhor, nós também oferecemos isto, estas orações, pelas pessoas que nós amamos, Jesus, pelas pessoas que são caras a nós, mas que neste momento não te conhecem, não sabem que o Senhor é o cordeiro imolado, ainda não viveram esta experiência de salvação, mas que nós trazemos com muito ardor e muito carinho aos nossos corações, as pessoas que nós amamos, Jesus, mas que não te conhecem, que nós amamos, Senhor, mas ainda não viveram uma experiência contigo, também por elas nós rezamos, também por elas nós nos entregamos, que elas possam viver a experiência que nós vivemos, que elas possam sentir o que nós sentimos, que elas possam ter a grande experiência de um barque contigo, como nós tivemos. Deus, Senhor, por eles também nós estamos aqui, pelos abandonados, Senhor, pelos desenganados, pelos médicos, pelos que vivem o vício da prisão, do álcool, do sexo, das drogas. Meu irmão, minha irmã, o Senhor também é o cordeiro imolado por Ti, que não sente, que não sentia este amor, o cordeiro imolado também por aqueles que agora neste momento se encontram tristes, abatidos na depressão, mas que agora também possam sentir este cordeiro imolado, este amor que nos invade, este amor de salvação, digno, digno, digno é o cordeiro de receber. Também por eles nós estamos aqui, Senhor. Vivemos e rezamos, sentimos e oramos por nós e por todos, que todos possam viver esta experiência do calvário, mas também a experiência da ressurreição. Não há ressurreição sem cruz. Digno, digno és o cordeiro de receber honra, força e vitória.